Fala pessoal, hoje eu tô trazendo pra vocês aqui um assunto que muita gente tem me perguntado sobre os legados, quais são as conquistas do legado dessa temporada porque pra você completar o mural e ganhar muita exp, você tem uma missão lá que é pra você completar 50 legados é bem difícil, tá? Vou deixar bem claro que é bem difícil mas se você não viu o vídeo dos morais, vou deixar no comentário ou aqui no card também pra vocês darem uma olhadinha e outra coisa, se inscreve no canal aí, ativa o sininho que eu vou trazer muita dica de como upar nesse passo aqui tá bem tranquilo, tá legal, então bora lá, se inscreve aí e deixa o like beleza? Deixa o like vamos lá vamos começar aqui, eu acho que se eu não me engano eu tenho 20 conquistas eu consegui 20 e depois eu mostro as outras que eu ainda não consegui pra vocês beleza? Então vamos lá a primeira que paisagem pousou no novo mapa da temporada 3? essa daqui todo mundo que já jogou deve ter vamos lá pegou uma carona e um redemoinho é a segunda simplesmente você tem que pegar e entrar no redemoinho você já vai conseguir venceu uma partida de equipe tumulto na temporada 3 tornou-se especialistas em duas armas diferentes em uma única partida tornou-se especialistas em quatro armas diferentes em uma única partida da temporada 3 tornou-se especialistas em três armas diferentes em uma única partida da temporada 3 então aqui você vai ter que tornar-se especialista dando mais de 250 de dano com as armas aí eu consegui com quatro em uma única partida então se eu não me engano foi a pistolinha o rifle de assalto a SMG e a 12 fora isso tem a sniper e também tem a os explosivos que são outras conquistas aí com especialistas em cinco armas diferentes especialistas em seis armas diferentes mas eu ainda não consegui tornou-se perito em rifle de assalto na temporada 3 tornou-se perito em espingarda na temporada 3 isso daqui simplesmente joga equipe tumulto dê bastante dano com rifle de assalto com espingardas que você vai conseguir eliminou um oponente em uma asa delta na temporada 3 usou um tubarão de saque para esquiar na temporada 3 tornou-se perito em rifle de precisão na temporada 3 lançou um consumível na temporada 3 esse daqui bem fácil pega lá o shieldzinho aperta o botão para mirar depois aperta o botão para atirar ele vai lançar aí o consumível eliminou um oponente com uma ferramenta de coleta na temporada 3 só pegar a picareta dá picaretada em um cara lá e aí você vai matar ele e você vai conseguir essa conquista aqui esse legado tornou-se perito em pistolas na temporada 3 coletou todas as moedas de uma moeda de exp roxa coletou todas as moedas de uma moeda de exp roxa então a moeda de exp roxa ela explode se você pegar todas elas você ganha essa daqui já trouxe o vídeo para vocês também pegando as moedas roxas as localizações eliminou um oponente ao lançá-lo na temporada 3 então isso daqui você vai pegar pode ser capanga você vai pegar atordo ou capanga sobe num lugar alto e joga ele lá embaixo ele vai morrer e isso daí você vai conseguir essa missão aqui qualquer dúvida deixe nos comentários que eu trago o vídeo para vocês beleza venceu uma partida de esquadrões na temporada 3 eliminou um oponente estando na tempestade quando eu estou na tempestade eu matar alguém eu consigo também reviveu um companheiro nocauteado na água na temporada 3 e o último aqui eliminou um oponente que tinha acabado de abrir uma entrega de suprimentos na temporada 3 essa daqui é bem difícil você tem que ficar meio que mocosado esperar o cara no momento certo que ele for abrir o drop na hora que ele terminar de abrir você mata ele então tem que ser bem rápido aqui para você conseguir estar completando essa daqui com isso daqui eu consegui 20 legados aqui então ainda são 54 até agora mas com o passar da temporada provavelmente eles vão lançar alguns eventos novos algumas coisas provavelmente vai aumentar esse número então vai ficar mais fácil então vamos lá agora falando as que faltam ainda eu acho que muitas dessas que faltam a gente não vai conseguir estar completando são bem difíceis mas se eles liberarem algumas coisas novas podem ser que a gente consiga então bora lá consiga especialistas em explosivos primeiro jogador a pousar abrir um baú e ficar completo com vida e escudo então você tem que sair o primeiro jogador a pousar abrir um baú e ao mesmo tempo ficar completo com vida e escudo tem que ser bem cagado atire e reze consiga especialistas em smg essa eu nunca tinha feito consiga especialistas em picareta então você tem que dar bastante dano de picareta pegue 5 medalhas de especialistas em armas durante uma mesma partida consiga 6 medalhas especialistas em armas durante uma mesma partida as 6 são pistola 12 rifle de assalto rifle de precisão smg e explosivo eu só não sei essa 7ma no 7mo céu aqui porque tem 7 medalhas só que eu só sei 6 armas ah pode ser picareta verdade é a picareta verdade então eu consegui com a picareta também essa é bem complicada imagina conseguir a 7 aí vai ser bem difícil amigos na água ganha uma partida do nenhum homem é uma ilha ganha 10 partidas de do amigos do tempo justo ganha 100 partidas do ganha 100 partidas da equipe tumulto ganha uma partida solo ganha uma partida solo com pelo menos 10 eliminações ganha 10 partidas solo ganha 100 partidas solo ganha 10 partidas de esquadrões ganha 10 partidas de esquadrões não 10 não 100 partidas de esquadrões as lendas eram verdadeiras fisgue um peixinho dourado místico é místico tá aqui tá escrito mítico não sei se agora é místico ou mítico eu acho que é místico não lembro agora tá mas é porque eu traduzi isso daqui essa daqui fica bem difícil porque eu já faço desde a primeira temporada que tá com o peixinho eu não consegui pescar ele até agora fogo do lixão você incendiou um recipiente tem várias missões vários legados de incendiar alguma coisa então o que me deixa bem ansioso por uma arma aí que vai jogar fogo nas coisas cause 1966 de danos em tubarões de saque cause danos em um oponente com um tubarão de saque aí vem dispare o sinalizador em uma estrutura que esteja pegando fogo então vai ter alguma coisa pegando fogo eu não sei se o sinalizador vai ser o que vai deixar o fogo então algum item vai chegar nas próximas semanas que vai conseguir colocar fogo nas coisas aí seja eliminado por um peixinho dourado mítico lugar errado ou hora errada forragem de saqueador seja eliminado por um saqueador queime com fogo queime sem estruturas de inimigos com fogo tá vendo tem uma coisa relacionada aí sorria e coma peixe ganhe 500 de vida ou escudo com peixe esglup vem cá elimine um oponente imediatamente após puxá-lo com arpão quitação honrosa elimine 4 oponentes com a com a 12 de recarga aí 12 de carga e uma mesma partida eu já fiz isso daqui na modo tumulto não contou não sei se no modo tumulto não funciona passeio de destruição elimine um oponente quando estiver voando num foguete esse é bem difícil esse eu já tentei também então você tem que além de você conseguir estar voando em cima do foguete você tem que conseguir matar alguém é fácil tipo se você tiver em duas rockets a pessoa joga você no foguete e você pega em cima do foguete e tenta jogar um foguete em uma outra pessoa pra matar aí é um pouquinho mais tranquilo destruidor de saqueadores elimine 100 saqueadores elimine um oponente com o peixinho dourado mítico gato de botas jogue uma partida com a skin kit e elimine oponentes com uma variedade grandes de arma em uma mesma partida provavelmente se você fizer aquela de ficar especialista em 7 armas você também consegue contar completando essa daqui essas daí são os legados até agora se eu souber mais algum legado aí eu trago pra vocês tá bom mas com esses daqui se vocês conseguirem completar todos já dá pra completar o mural que só pede 50 mas mesmo assim é muito difícil beleza se vocês tiverem alguma dúvida de algum legado aí deixe nos comentários eu vou trazer vídeos pra vocês completando esses legados aí se você tiver com dúvida e qualquer outra dúvida aí deixe aí também eu vou tentar colocar a lista completa no comentário ou na descrição se couber beleza tchau